Olá bom dia pessoal estou aqui com mais um vídeo espero que vocês curtam é uma receitinha muito simples vou estar compartilhando com vocês porque eu vou estar fazendo aqui para minha casa tá pessoal então é sempre que eu faço alguma coisa diferente um bolo também compartilho com vocês é o que eu faço para mim eu gosto de estar experimentando as coisinhas assim e hoje deu vontade daquele brigadeirão mas eu quero um brigadeirão rápido então vamos fazer brigadeirão de microondas é isso é pessoal é liquidificador tudo muito rápido oito minutinhos microondas em potência alta e está pronto o nosso brigadeirão para matar a vontade atenção aqui então vamos começar aqui com o nosso brigadeirão então vamos colocar o leite condensado tá uma caixinha uma lata de leite condensado eu estou utilizando o pessoal uma lata de creme de leite tá então antes eu não pode ver assim que eu tirei um pouquinho do soro que estava por cima assim não gelei para tirar o soro não vocês podem ver que está bem mole então eu apenas tirei aquele líquido que estava no soro nessa receita nossa também vai ovos vou colocar aqui por cima mesmo tá são três ovos inteiros na nossa receita a nossa receita também vai três colheres de sopa de açúcar pessoal isso aqui para o equilíbrio que faltam aqui nela receita e vai também uma colher de sopa de manteiga ou margarina eu estou contando margarina e uma xícara de chocolate em pó eu estou colocando uma xícara de chocolate 50% cacau tá a minha xícara medida aqui é de 200 ml pronto tudo aqui vamos bater olha aí pessoal nosso líquido batido agora numa forma própria para microondas essa aqui não pode caramelizar aqui nela tá então forma própria microondas vamos untar aqui a nossa forma com manteiga ou margarina olha pessoal eu vou passar aqui com esse pincel de silicone mesmo então eu vou untar aqui toda bem untadinha a minha forma né vocês vão untando também pessoal com papel de outro pincel eu tenho só esse então vai esse mesmo untar com papel toalha também gente eu não tenho um de que passa com papel toalha então vou untando aqui então vou untar toda a minha forma olha aí pessoal forma todinha untada agora eu vou despejar aqui o meu líquido todo eu vou despejar aqui o meu líquido todo eu vou despejar aqui o meu líquido todo ao microondas tá pessoal deixa eu tirar daqui vou levar aqui essa mistura ao microondas de 6 a 8 minutos no meu eu vou deixar 8 minutos em potência alta e volto desinformando para vocês verem como ficou e olha aí pessoal o resultado é aquele brigadeirão rápido que mata sua vontade rapidinho dá para fazer no forno sim no forno já demora mais em banho maria né mas eu fiz esse rapidinho aqui dá super certo é muito gostoso olha aí pessoal olha ele prontinho aqui ideal a gente tá desenformando ele morninho tá então vamos desenformar o nosso brigadeirão aqui ele sai muito fácil tá pessoal olha aqui olha que lindo que fica o nosso brigadeirão ele tá bem escuro porque o meu ficou em chocolate 50% cacau agora vamos enfeitar olha aí pessoal o resultado do nosso brigadeirão eu vou estar colocando esses confeitos de chocolate chocolate ao leite é esse daqui que eu estou utilizando tá a mel que lançou esses confeitos ao leite então estarei colocando eu deixei dar uma esfriadinha tá pessoal porque porque chocolate é o leite se eu colocar com ele quente ou morninho que seja ele pode derreter né então esperei um pouquinho tá então eu só vou aqui ó colocar um pouquinho para enfeitar porque brigadeirão merece um granulado né mas um granulado ao leite é esse que eu estou colocando aqui ó tá enfeitando aqui deixa eu passar aqui por aqui com essa mão aqui granulado gostoso e aqui também vou colocar algumas cerejas tá vamos colocar umas cerejinhas aqui que eu tenho aqui e enfeitando aqui e olha aqui que delícia pessoal então vou cortar aqui para vocês verem e olha aqui o resultado do nosso brigadeirão olha que delícia que fica pessoal espero que vocês tenham curtido que vocês tenham gostado muito obrigada a todos que ficaram até o final e aproveita a receita faça aí é muito rapidinho mata aquela vontade deliciosa de um brigadeirão de chocolate muito obrigada mesmo e até o próximo vídeo pessoal e aí